Eles são lindos, mas exigem cuidados. Precisam de alimentação adequada, atendimento veterinário e um local seguro para morar. Mas, infelizmente, o abandono e os maus tratos têm se tornado cada vez mais comuns. Não é difícil encontrarmos animais assim nas ruas. Esta semana, o presidente da República sancionou uma lei que aumenta a punição para quem praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. A pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de uma nova guarda de animais. A legislação abrange animais silvestres, exóticos, nativos e domésticos, como cães e gatos. De acordo com o IBGE, o Brasil possui mais de 29 milhões de domicílios com cães e mais de 11 milhões de domicílios com gatos. A Silvana Sávia atua na causa animal em Pato Branco há mais de oito anos. Hoje, é presidente da associação É o Bicho. Conta que todos os dias recebe denúncias, animais que estão sofrendo maus tratos. Por isso, ela acredita que a lei mais rígida veio para ajudar. Essa lei veio ajudar e muito. É um progresso muito grande para nós que estamos na causa animal, para as associações que defendem os animais. Porque ela vai dar maior efetividade. A pessoa vai ser realmente punida. A pessoa não vai mais poder ter um animalzinho. A pena dela, além de ela ter pena de detenção, pode ser presa, vai pagar uma multa, isso que é um valor bem alto, não vai mais poder ter um animal de estimação. Ela também falou sobre atos que se enquadram em maus tratos aos animais. A grande maioria das pessoas acha que é normal deixar o cachorro, o cão, amarrado em meio metro de corrente. Isso caracteriza maus tratos. O espaço de locomoção dele é ser pequeno. Ele ficar exposto ao sol, ao frio, sem água, sem comida. Ah, outra bem importante, sem atendimento do médico veterinário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.